um homem que hoje é o meu marido. Nossa, eu nem sei como que eu fiz isso. Oh, espera aí. Eu sei sim. Pseudoefedrina. É uma coisa que colocam em descongestionantes pra não dar sonolência. É como uma... é como uma vitamina. Eu tomava dois comprimidos desses toda manhã e aí ficava ligada todo o resto do dia. Não tem perigo? É vendido sem receita. Fica ao lado dos chocolates. Querido, sou a enfermeira da escola. Eu sei o que estou fazendo. E aí, pessoal? Tudo beleza? Nossa, que dia lindo. Vamos ensaiar o número? Não vejo a hora de fazer o número. Estou pronto e animado. Vocês estão? Levantem. Vamos fazer esse lugar balançar. Sua alma foi controlada por alienígenas cafeinados? Não. Falei com a enfermeira da escola. Tomei uma vitamina ótima. Me sinto fantástico. Não vejo a hora de ensaiar. Vamos ensaiar e depois podemos construir uma casa pro habitat da humanidade. Que tipo de vitamina? Vitamina C? Porque eu li numa revista que ela aumenta os níveis de energia e faz a pele brilhar. Vitamina D? E trouxe uma caixa pra vocês. Vitamina C? Vitamina C? Vitamina D? Vitamina C? Vitamina C? Tchau. 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 Maravilha, pessoal. Puxa, eu não sabia que eram assim. É como se alguém tivesse dado alguma coisa para vocês tomarem. É melhor as meninas irem muito bem amanhã, senão nós já temos o nosso número de abertura para seccionais. Beleza. Não te vi nos ensaios do coral. Não sou super mulher. Eu sei que o coral é sua vida, mas sou chefe de torcida. Tenho notas ótimas, tenho amigos. Não precisa ter vergonha. Ninguém do coral vai te julgar. Escuta, sei que todos esperam que sejamos inimigas e fiquemos competindo, mas eu não te odeio. Por que não? Tenho sido horrível com você. Isso foi antes de você saber como é ser eu. Uma excluída. Mais pessoas vão descobrir sobre isso e vai precisar de amigos que possa contar. Como pode se comparar pelo que estou passando? Não acha que as pessoas falam sobre mim no refeitório ou desenham figuras pornográficas minhas nas paredes dos banheiros? Na verdade, fui eu. Escuta, eu não concordo com as escolhas que faz, mas vai precisar do coral. Tem mais sete meses de juventude, você tem que aproveitar. Tem que admitir, daqui dois meses esse uniforme não vai servir e nós teremos tudo o que você vai ter. Olhe, volte para o ensaio. Meninos contra meninas é divertido e estamos precisando da sua voz agora. Você é uma boa cantora, Queen. Às vezes desafina, mas é porque não tem meus anos de treinamento. Ainda não vamos resolver.